Hello my friends, aqui é o Gilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Comprimamente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e tá com o seu e-mail, eu dou bastante. E aí, quem pediu? Bitcoin caiu. E agora? Vai comprar? Muita gente vendo ele bater 67 mil dólares, foi agora, perdi a chance, você sempre falava pra comprar. Enfim, quando eu fiz o vídeo, ontem, antes de ontem, cara, todo mundo que tinha comprado no passado, tava no lucro do Bitcoin. Agora, né, deu uma caída, uma corrigida, óbvio, e as pessoas ficam com medo. É sempre assim. Então roda a vinheta, vou conversar, vamos dar uma olhada no mercado, né, nesse sabadão, dia 23 do 10. Bom, todo mundo sabe, né, que Bitcoin, ações, qualquer coisa listada, ela sobe no boato e cai no fato. Ou seja, antes de acontecer, sexta-feira passada, eu já tinha falado que podia sair o ETF na segunda ou terça-feira. Tava esperando pra terça-feira, a terça-feira explodiu, foi pra 67 mil, 370 mil reais. E o pessoal ficou chorando, ai, você não devia ter comprado antes, você fala sempre. Mas aí, na hora que cai, você bate aquela dúvida, será que não vai cair mais? Então eu vou explicar como que eu faço e como que você deve fazer. Tem uma coisa que eu falo aqui já há muito tempo. É facinho, é simples. Você aplicando isso, você vai fazer um preço médio, tanto pra cima quanto pra baixo. Vamos primeiro dar uma olhada no mercado, como que tá hoje, esse sabadão, hein. Eu tô com fome, meu e-food não chegou ainda. Vamos lá, 13 mil moedas, são muitas moedas, ó, 2 trilhões, 549 bilhões, volume das últimas 24 horas, 84 bilhões. Dominância do Bitcoin, 45%, do Ethereum, 19%. Bitcoin, 61.191, eu vou mostrar a alta máxima, quanto ele bateu. O Ethereum, 4 mil dólares, subiu 3%, né, nos 7 dias, né, ele subiu só 1%, porque ele corrigiu. Mas todas as moedas praticamente no verdinho hoje. Olha o que aconteceu com o Bitcoin. Dia 15 eu falei, ó, pra não mostrar que eu tô mentindo, olha aqui, ó. Claro que eu não tenho o dom de adivinhar, né, mas tem uma semana. Ó, ETF futuro estreia amanhã. Não, não é esse aqui, peraí. Acho que... Bomba, pode vir ETF de Bitcoin amanhã. Isso aqui foi numa quinta-feira. Eles podiam declarar na sexta, né, o ETF. E aqui foi na segunda, tá, 4 dias atrás. O ETF estreou, né, na bolsa fez o preço ir lá em cima. Então, dia 15, dia 14, aliás, eu falei sobre o ETF. Depois eu vou mostrar essa tabela aqui pra vocês. Vamos ver dia 14 aqui. 13, 14. Tava bem aqui. Isso aqui foi na quinta. Na sexta-feira eles já falaram que podia ter o ETF. Olha o quanto que subiu. Então, tá, e quando eu falei aqui dia 14, ele subiu 17%. E até hoje subiu 7%. Ou seja, ele chegou a 67 mil dólares. E, óbvio, tem neguinho só esperando aqui. Imagina quem comprou na última All Time High, bem aqui, ó. No de 63. Tava esperando até agora. Ou teve gente que tava esperando até agora pra realizar o lucro. Muita gente faz isso. Espera bater a alta máxima, realiza uma parte do lucro. Aí, Dilson, e como que eu faço pra não perder toda vez, né, nessas altas do Bitcoin? Cara, é bem simples. Até bugou o site que mostra a All Time High aqui. Tá, agora voltou. Olha aqui, ó. Bitcoin, preço atual, a alta histórica, 67 mil. Quantos dias? Três dias da alta máxima. O Ethereum, dois dias. BNB, cinco meses. Cardano, não, Tether, Cardano há um mês. Solana é nova. Olha a Ripple, tem três anos que ela não bate alta máxima. Cara, é muita coisa. Tem moeda, a Ripple eu me desfiz dela, infelizmente, porque não dá pra esperar, né, Três anos pra ela voltar no preço que bateu R$3,40. Beleza. Por que que eu acho que o Bitcoin vai subir bastante? Olha isso aqui. Impressão de dinheiro no mundo, cara. Bilhões de dólares nos Estados Unidos, se não me engano. Olha o tanto que ele imprimiu bilhões em dólares só em 2021. Cara, o preço do Bitcoin vai se tornar irrisório lá na frente. Ah, mas tá caro, os trezentos e poucos mil reais, tá. Mas já mostrei essa tabelinha, cara. Digita a Hold 100 no meu canal. Vai ter, aqui, ó. Vai ter como você fazer essa tabela. Eu pedi pro Humberto fazer pra mim. Ó, Hold 100. Tem um ano que eu falei disso. Um ano. O que que mostra essa tabela? Se você tivesse comprado desde o primeiro dia que eu fiz o vídeo no meu canal, primeiro dia, em 2017, você tivesse comprado R$100,00 todos os meses, até o mês 10, ainda estaria no lucro. No mês 10, desculpa, no dia 10, dia 12, desculpa, do mês 10, 12 desse mês. Por quê? Porque você teria aportado R$5.000,00 no total, e hoje teria R$49.000,00, com valorização de R$897.000,00. Só 100. Você podia ter comprado R$1.000,00. Isso aqui é só uma tabelinha pra você anotar o preço. Ó quantos dias. Praticamente nenhum dia o Bitcoin ficou negativo, se você tivesse comprado dia 12, quando eu iniciei o canal. Então, às vezes, você ir comprando aos poucos, sem pressa, dando o dinheiro da pinga, não do leito das crianças. Aí, Gilson, mas eu quero ter um lucro rápido. Cara, nessa vida não tem nada rápido. Ou você nasce milionário, ou de família rica, ganha na Mega Sena, enfim, ou você trabalha, compra, e vai fazendo os aportes aos poucos. Beleza? Esse é o formato correto. Se você tivesse, né, ao menos começado, sabe por que eu fiz essa planilha? Porque foi assim com o Daniel Fraga. Quando eu vi os vídeos dele, eu não comecei. Eu vi 2012. Eu fui começar dezembro de 2016, perdi tudo nos esquemas loucos. 2017. Aí, no meio de 2017, eu comecei a comprar consistentemente. Fiz o canal, né, pra denunciar esquema, golpe, pirâmide, tudo. Coisa errada que tinha no mercado. E ainda tem moedas que prometem não sei quanto X de rendimento, velho. Primeiro tem o Bitcoin. Depois que você tiver o Bitcoin, aí você pode escolher qualquer moeda que você quiser. Mas primeiro tem o Bitcoin. Vai na minha pele de instanciante, tem como comprar em corretora, tem como comprar em P2P. Eu tenho live com P2P, tenho vídeo ensinando comprar em corretora, velho. E outra, vai vir um vídeo amanhã sobre esse negócio de corretora, corretora bloqueando saldo de cliente. Aí depois eu vou fazer um vídeo de país bloqueando na conta das pessoas. É muito importante você ter criptomoedas além de diversificação do seu portfólio. Pra quê? Pra você tirar da mão do Estado. É um agente de proteção, pra você proteger o seu dinheiro do Estado querer roubar a qualquer hora. Velho, eles vão taxar? Vão. Mas vão proibir? Não vão. Na minha concepção, eu acho que não. Então, bom sabadão pra todo mundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreveu no canal, ative o sininho, tá que sai meto bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz, com a restante quarta tarde. Fui.